O que aconteceu, velho? Mano, pegaram a sua lança, caralho. Quem foi quebrado? Furtado. E não fui eu, Greg. Foi esse cara aqui, Greg. Ele que pegou o seu celular aí. Vai aí, seu gordo. Não, tá louco. Cadê o chapéu? Você tá jogando muito também, viu? Eu? É. Ah, meu time é bom demais, né, mano? É, não é não? Cara, muito bom de suporte aí, ó. Não sou, mano. Não sou. Estou carregado demais, pai. Estou carregado, estou carregado. E hoje, o que a gente vai aqui, pai? Mano, o que você acha? O pique, assim, pra ganhar? O que eu acho? Mano, eu queria muito ver uma play de Tristana. Tristaninha? Bora. Gostei, mano. Tristaninha Alistar, então. Tristana Alistar, então. Doce. Qual skin, mano? Da Red? Você liga na skin do pai aqui, Vilão. Cadê, cadê? Pega. Que isso, Vilão? Ferro. Maulinha de graça, Ferro. Maulinha de graça, né, velho? Nossa, a linha é aqui, viado. Vai ser pular na cabeça dos caras, velho. Não tem mais, tá ligado? Estão arrombado, cara. Eu achei um aplicativo aqui que você solta som, ó. Aí, tipo, eu tava assim, de boia, de nada solto. Ei, 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 ei. Onde tá essa merda aqui, é? Aí eu vou ver aqui, aí tava desgraçado assim, né? Olha aí. Olha o que eu achei, botaram aqui. Isso é um filha da puta, mano. Eu vou cagar na cama dele. Mano, quando que você me dá pra eu cagar na cama do Ed? Vixi. Olha as ideias do cara. Tá brava com o Ed, né, cara? Conta aqui, o Greg, o que aconteceu? Não, cara, eu tava há 30 minutos procurando o meu celular ali, velho. Aí eu procurando pela casa toda, porque a galera tem mania de botar a porra do celular na geladeira, assim, só de troll. Aí eu uso o aplicativo lá pra procurar o celular, pra fazer barulho mesmo, também silencioso. Quando eu vejo do lado, eu escuto um barulho na sala do lado, né? Quando eu vou ver, tá uai. É, rapaziada. Botaram o celular aqui no meu bolso, foi uai de piada. Toma, toma. Ai. Ai. Quer puxar esse aqui e aí... Cara, a gente pode estacar mais uma, mano. Estacar mais uma. Olha o dois aqui nesses dois minis. Ó. Empurrando? É. Dá mais, dá mais. Ah, mentira, ele não morreu, velho. Ah! Ah! Ai, pai! Que merda, velho. Ah, tá suavezinho, né? Flerizada sempre me carrega, pô. Eu só preciso fazer o básico, velho. O cara me carrega em camp, em solo kill e em treino, pô. Aí fica fácil, né, cara? Eu disse, falei. Nossa, o cara tá cheio de chocolate aqui, velho. Não, olha aqui embaixo, cara. Tá bonadão. Esse aqui é tirar, vai. Que isso! Olha só o estoque. Olha só, cara preparado. Aqui eu sei que é isso, velho. Aqui eu já vi um milhão de pessoas. Doido. Eu já não queijo alguém no meu preço. No stage deve ser uma opressão da hora. Se eu alugue, eu ia gritar muito, aí, João. Não, eu ia ficar nervoso. Será que ia ficar nervoso? Acho que não, mano. Você vai ter o quê, o... O de um, né? Não vai. Muito mais grande do que o... O de um, né? 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 Não vai. Tá ganhando, pai. Poucas. Quer ver lá? Quero ver. O cara quase mete a cara no vidro. Olha lá. Olha aí, pai. Que isso? Olha o danão. Poucas. Isso é monstrão mesmo, hein? O Dubai caiu no aparelho. Mano, eu posso jogar até de Jinx, assim. Jogo, pô. Jinx é o maior jogo pra frente, né? Qual skin eu vou... Eu acho que eu vou usar aqui, ó. Uma que dê dano, cara. Uma que dê dano? Não sei qual skin dá de que dá dano. Essa aqui, ó. É, é. Essa aí é a dor. Então vamos lá. Tá dentro do jogo, porque tá na tela de todos. Summoners Rift pro confronto, finalmente, entre Cruzeiro e Red. Foi o jogo. Oi. Eu tô com 1, né? De 3, tá? Eu quero fazer. Posso pular nele, viu? Ele tá de azar, acho. Ele tá de azar. Tô com 1, né? Vem chegando a Red. Olha só. A Red contesta. Vem todo mundo por aqui. Um balaço do Titã. Já garante o Fast Blood. E a gente tá vendo o Sting tentando uma jogada no meio contra o Avenger. O Losferos se aproxima. O time do Cruzeiro, será que puxa o gatilho? Bota ali o dano. Vai botar pra dormir. Tem o Aedes pra fazer a contenção. O Avenger é castigado. Ele pula pra perto da torre. O Losferos tomou esse dano e tá lá. Garante a eliminação. O time da Red. Tem briga. Todo mundo pra cima do Gingo. Ele chama o Truplex pro Reino da Morte. O Truplex aguenta bastante. Sucumba! Olha que perigo. O time do Cruzeiro vai fazer dragão. Truplex foi engajado. Já desapareceu. Agora o time do Cruzeiro vai contestar. O Sting já tomou muito dano. A Avenger foi pra cima dele. Pé enraizado, travado e foi eliminado. No meio do mapa. Toda Red vai pra cima do resto do Cruzeiro. Vai levando a torre pelo meio do mapa. Caiu aquela T2. E o time da Red. Quer mais. Quer a T2 aqui na parte inferior. O Ginge é feito. Jojo lá na frente. Paga ali no frente absurdo. Ele não caiu. Só agora eliminado. E o time do Cruzeiro segura muito a onda. Caiu pra ele o Sting. Vem de longe o Titã. TRIBAKILL do Titã. Essa Jinx voando essa batida. Pra finalizar a partida. Eles querem finalizar em GG. Vitória do time da Red. Um jogo equilibrado. Num jogo muito bem definido por parte da sua composição. A Red acelerou no momento necessário. Garantiu todo o mapa. E venceu de forma explosiva. permanece invicta. E na liderança aqui do CBLO. O que você tá fazendo aí cara? Aproveita e se inscreve no canal. Clates, tá ligado que o formato muda tudo cara. Fora que isso é louco. Aí eu não sorri também né Clates? Quer discurso motivacional hoje o jogo? Não. Quando você quiser me fala? Não. A lei é o Vingas cara. Pô mano. Hoje a gente vai jogar contra a PEN né. Um dos favoritos aí do campeonato. A gente jogou contra uns times que teoricamente são mais fracos que esses do topo da tabela né. Que é a PEN, Laude, Flamengo e a gente. Então agora é que a gente vai real provar nosso nível né. Vamos ver se a gente consegue sair ganhando aí dos caras e nos próximos jogos ganhar contra a Laude e contra o Flamengo. Então se a gente ganhar a gente vai assistir Ataque of Titan. Sim, todo mundo junto. E se perder a gente vai ser separado. Esse Ataque of Titan é uma coisa doida. Uma coisa doida. Mano. Nossa senhora. Me mostra, me mostra. É inespressável. Vamos ver, vamos ver pra acabar o jogo. Tá velho. Quando acabar o jogo a gente vai ver os times. Os titãs. Os caras moram dentro das muralhas assim. Que doideira. Os titãs engaçando o bagulho. Porradão. Isso do meu filho. Os cara tá tirando, quer falar com o meu filho. Vixe, irmãos. Então se aproximando de Red contra a PENGAME. Vamos. Porque esse jogo promete muito. Promete demais. Aí a Red querendo continuar invicto contra PEN. Pra se provar contra um time de topo de tabela. Também vai buscar a vitória. Vai ser essa mira em cima de galho também. Se eu pegar a raça. Fiz very good here. I like it. Red de um lado. Vem game do outro. Você vem com a gente porque tá valendo. Opa! Opa! Tá bom! Respeita um pouco rapaziada. Respeita um pouco! Respeita um pouco! Opa! Opa! Vai passando pela rota do meio. E essa é a visão da equipe da PENGAME. Não tem visão alguma do campo inimigo. E olha o RTT que acaba sendo pego. Pode ser eliminado. Pressão! Tu me respeita. Que esse boneco é doutrino. O Titã não perdoa. E a gente avisou. Que agora vem pra cima do robô. Nesse um contra um. Porém o Carioca chega pra desbalancear. E gol do Minus. E o circo de Soledida na cidade. Só os tipos. Tá respondido. Talvez fazer uma jogada pra cima do Minus. Mas só limpar a onda de Minus. Mas ótima jogada pro Toro. Olha isso. Vem chegando o Aertes. Os dois pra cima do robô. E ainda vem chegando também do Jojo. São três. E aí com três o robô não aguenta. A equipe da PENGAME tem que fazer um milagre por ali. O GIGO entra de novo. Olha o combo. E funciona. Vem demais a VENGAME. Meu Deus. A Sembo. A VENGAME pra cima da equipe da PENGAME. Já garantiram as eliminações. Que aí não tem jogadores. E o fim de jogo pode se aproximar agora. Mas agora é pra acabar com a partida. Já caiu o Toro de Nexus. A segunda vai caindo na sequência. Nexus exposto. E a Red mantém em vencedibilidade. E a vitória. E aí, suave? Ah, hoje, mano. Foi um jogo muito da hora. A gente tava com uns piques que a gente tava full confortável. Joga uma maior potência de Kai'Sa, mano. Tava muito confiante. O AES também está ali. Acho que é o melhor time pra ele agora. Então, véi. A gente só queria esmagar os caras, né? Os caras vieram com um pique aí meio inesperado, né? Tristando. Eu não achei que os caras fosse pique com isso. A gente baniu dois postes que eram bons contra a nossa bot lane. E acabou que a gente saiu com a vitória aí, né? Ganhamos 2v2. E aí, como o pai disse, né? Bot Diff. Tô feliz assim, cara. É, louco. Tô feliz, véi. Tô alegre. Alegre. E aí, rapaziada. A gente teve a nossa primeira grande vitória aí no Severol. Contra a PEN agora. E agora a gente tá visando uns times maiores agora, que é o Flamengo e a Laud. E é isso. Tamo junto. Calma boca, moleque. Cê arregaçou o game. Cê arregou só os seus filhos da puta. Vamos, cara. E, rapaziada. A gente ganhou agora. Temos aí um 4-0 nesse meio. A gente tá muito bem no campeonato. E agora a gente tá indo postir, né? Comer uma carne na hora ali num fogo de chão. É isso aí, rapaziada. Tô junto, mano. Obrigado pra quem acompanhou e tá acompanhando o blog da Red. É, por estão acompanhando. Não esqueça de se ferver. Ativar o sininho que vai ter mais. Valeu? Cê vem pra caralho. 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 Olha, todo mundo liberado. Tá de boa. Cê vem pra caralho. Cê vem pra caralho. É, não. Tem que ser, tem que ser, mano. Tem que estar rife. Olha o bicho. Olha esse filho da puta, velho. O sonho, o sonho. Fala aí, Guigão. Como é que tá as carnes? Tá insano, velho. Eu acho que tá bom, velho. Por que que tu tiltou, ele não, do Renekão? O cara curou 1.200, mano. 1.200, velho. 1.200? 3 que queriam lutar ainda. Cê viu o Drake? Os caras não, vamos contestar esse Drake. Eu falei, não, vamos contestar sempre. O Renex é necessário do Renex que vocês trovaram, mano. Foi os 4 mili-rengels assim deles. Mano, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber que o bicho vai curar 1 milhão de vidas, velho. Com o Stark de Vigia em 4 mili-rengels, tá, caralho? Só que os 4 mili-rengels foi muito bom. Eu tava morto, cara. Eu achei que não dava tempo dos outros caras chegar, na real. Que dava pra matar eles. Salve, rapaziada. A gente tá aqui na churrascaria, combinando nossos 2-0 na semana. E agora a gente vai voltar pra GH. Tchau. Pra treinar pra semana. E a semana que vem vai ter Flamengo. Tchau. É nóis. Se inscreve aí. Tchau. Cara, para de atrapalhar, velho. Vou querer ir embora. Meu Deus, cara. Então se inscreve aí. Vai logo. Vai brigar, velho. Então se inscreve aí e dá aquele like. Falou, cala. Falou, cala. Falou, gente. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.